E aí pessoal, vamos falar sobre café? Galera, hoje a gente vai falar sobre cafeína. Algumas pessoas ingerem o café por ser gostoso, outras apenas para ficar acordado pela cafeína. Fato é de que uma forma ou de outra você está ingerindo cafeína. Então é bom ter algumas informações sobre o que você coloca dentro do seu corpito aí, né? Então hoje eu trouxe o nosso computador aqui porque tem uma lista de fatos sobre cafeína. A gente vai passar por todos, vou tentar passar por eles rapidão. Para esse vídeo não ficar muito comprido, você acabar e já correr lá fazer o seu cafezinho. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já clica aí no botão, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. E clica no botão compartilhar e manda esse vídeo aí no WhatsApp de quem você acha que vai gostar de saber sobre cafeína. O primeiro fato sobre a cafeína é que quando ela está lá na planta, na frutinha, a função dela é espantar pragas. Você achou que a fruta tinha cafeína lá só para deixar você acordado? Não! A função da cafeína na planta é espantar insetos, né? Pelo sabor amargo e espantar pragas. O segundo fato, galera, é que na flor da planta, café, também tem uma porcentagem de cafeína. E aí na flor a função é atrair abelhas pra favorecer a polinização dessa planta, né? E junto com a suquinha que tem ali na flor, a cafeína ajuda a abelha a lembrar de onde ela veio e voltar na planta mais vezes. O terceiro fato é que no nosso corpo a cafeína funciona da seguinte forma. Existe uma molécula chamada adenosina, que é um neurotransmissor responsável por desacelerar nosso corpo, acalmar, relaxar, reduzir a respiração, reduzir a atividade motora, que te dá a sensação de sono, de fadiga, de cansaço. E quando a gente ingere a cafeína, ela tem exatamente o mesmo formato da adenosina. Então ela ocupa os espaços que a adenosina ocuparia. E aí seu corpo não sente essa necessidade de descansar, de relaxar. Mas com o tempo, você vai ocupando esses espaços, o corpo vai produzindo mais receptores e aí cada vez você precisa tomar mais café pra sentir os mesmos efeitos. Apesar disso, galera, o quarto fato é que a cafeína não vicia. Eu, por exemplo, tomo café todos os dias há 29 anos e não tô viciado. Brincadeiras à parte, quando a gente ingere café todos os dias e de repente a gente para abruptamente de uma vez, você vai ter alguns sintomas. Vai ter cansaço, fadiga, dor de cabeça. Só que com mais um ou dois dias isso passa, você não tem mais esses sintomas. E se você reduzir o consumo devagarzinho, sem tirar de uma vez, você não vai ter esses sintomas. Mas é diferente de coisas que viciam e você vai continuar tendo sintomas de abstinência. Então, teoricamente, cafeína não vicia. O quinto fato sobre a cafeína, galera, é que café forte não tem mais cafeína. Você vai fazer um cafezão coado aí na sua casa. Se você passar menos água, ele vai ficar mais forte. Mas ele não vai ter mais cafeína. Pelo contrário, se você quiser mais cafeína, você tem que passar mais água nesse café. Porque a cafeína se desprende na água. Então, uma bebida às vezes mais aguada vai ter mais cafeína do que uma bebida concentrada. Falando aqui do mesmo método de extração, ok? O sexto fato sobre a cafeína, galera, é que cafeína tem um sabor amargo. E é isso que faz ela ter essa função repelente lá na fruta. E é por isso que dependendo da extração que você fizer, a bebida vai ficar amarga. Mas, provavelmente, o que você toma de café e sente amargo não é pela cafeína. E sim por uma torra que passou do ponto, que queimou o café e deixa ele amargo. Se você quiser experimentar um cafezão sem gosto de queimado, cafezinho com a torra no ponto, sempre fresquinho, tenho uma sugestão pra vocês, porque o vídeo de hoje é mais um vídeo abastecido pela Tavo Café, galera. Tavo Café, galera, é um clube de assinatura de café. Então, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem. Como é que funciona? Você entra lá, escolhe um plano, escolhe uma quantidade de café que você vai receber todo mês. E aí você escolhe se quer ele em grãos ou moído. E todo mês vai chegar aí na sua casa um cafezão de regiões diferentes, produtores diferentes, com perfis diferentes. Mas sempre um cafezão especial, uma torra novinha. Depois você corre lá no link pra conhecer. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra eles. O pessoal vai te ajudar também. Se você achar que o frete ficou muito caro, manda uma mensagem. Às vezes eles conseguem fazer um frete personalizado pra sua assinatura, que fica mais barato. Vale a pena experimentar, hein? E agora, além do clube de assinatura, tem um e-commerce também. Se você quiser entrar uma vez só, pedir um cafezinho só pra experimentar, tá valendo também. Corre lá depois, pede e depois me conta o que você achou. E aí o nosso sétimo fato sobre a cafeína é que a quantidade de cafeína varia, dependendo das variedades e espécies de café. Quando você receber esse cafezão do tábua aí na sua casa, você vai ver que ele é 100% arábica. E arábica tem cerca da metade da cafeína da canefra, né? Que a gente conhece mais pelas variedades robusta e conilon. Bom, então o café especial que a gente costuma tomar, 100% arábica, tem metade da cafeína dos cafés tradicionais. E o nosso oitavo fato sobre a cafeína é sobre os benefícios dessa belezinha que a gente ingere, né, galera? Então eu anotei alguns benefícios aqui pra vocês, ó. Cafeína pode melhorar o humor, reduzir a probabilidade de depressão, estimular o funcionamento do cérebro, proteger contra a doença de Alzheimer, contra a doença de Parkinson, diminui o risco de doenças cardíacas, diminui o risco de diabetes, se você tomar seu cafezinho sem açúcar, né? Acelera o metabolismo e promove a perda de gordura, se você tá querendo perder a barriguinha aí. E aí pra fechar, o nosso nono fato sobre a cafeína é que a quantidade recomendada de consumo diário é até 400 miligramas. Eu sei que isso não significa nada, então vamos traduzir. Um expressinho, galera, de 30 ml tem entre 30 e 50 miligramas. Então vamos pensar que tem 50 miligramas, você tomar 8 expressos, você vai atingir o limite de 400 miligramas por dia. Um coado, galera, de 250 ml tem entre 70 e 120 miligramas. Então você tomar 4 coados de 250 ml e 1 litro de coado, você vai atingir também provavelmente o limite de 400 miligramas por dia. E aí pra fechar, uma dúvida muito comum. O que tem mais cafeína, o expresso ou o coado? Se a gente pegar 30 ml de expresso e 30 ml de coado, o expresso tem mais cafeína, né? Uma extração com pressão, com alta temperatura, com cafezinho moído mais fino, consegue extrair mais cafeína do café moído. Então se a gente pegar 30 ml de expresso e 30 ml de coado, o expresso tem mais cafeína. Mas a gente costuma tomar 30 ml de expresso e quando a gente toma coado vai ser 200, 250, 300 ml. Então quando a gente toma uma canecona de coado, a gente acaba ingerindo mais cafeína do que quando a gente toma 30 ml de expresso. Então tá aí uma base pra vocês saberem, mas isso vai variar muito de acordo com o método de extração, do tipo de café. O lance é ter moderação, né galera? Aquela história, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade que você ingere. E aí pra encerrar eu quero saber de vocês em uma palavra o que significa cafeína pra vocês. Manda aí nos comentários em uma palavra o que significa cafeína pra você. Aquele abraço e vamos falar sobre café.